O que nós fazemos em termos de promoção comercial? E esse para a gente é um tema muito caro. Quando a gente abre um mercado, o que nós fazemos quando nós conseguimos estabelecer as bases jurídicas para que haja exportações brasileiras de um determinado produto para um país? O que nós fazemos é abrir uma porta. Mas o importante não é abrir a porta. O importante é garantir que o exportador conseguir valer-se disso para colocar o seu produto no exterior. O exportador é fazer o exportador passar por aquela porta. E ao passar por aquela porta, o exportador vai encontrar um mercado que frequentemente já tem seus próprios fornecedores, que já tem uma dinâmica própria, consolidada. E nós precisamos ajudar esse produtor, esse exportador brasileiro a se colocar dentro desse mercado. E isso envolve um trabalho do Ministério das Soluções Exteriores, junto com a PECS e junto com o MAPA. Repito sempre, estamos em um esquema de articulação de governo, uma atuação de governo que nós estamos falando. E isso envolve um trabalho que é muito multifacetado, que é o de promoção dos produtos brasileiros, seja por meio da participação em feiras, organização de missões empresariais, missões compradoras, rodadas de negócio, enfim. Nós temos um diálogo muito fluido com os demais órgãos, com a APA e com a PECS, para que haja sinergia, para que esses esforços se complementem, para que a gente não duplique um que o outro está fazendo, para que a gente possa abranger o maior número de setores da maneira mais eficiente possível. E esse esforço de promoção do agro-brasileiro é talvez um daqueles que mais exigiu de criatividade da nossa parte no contexto de pandemia. Por quê? Não é... Em primeiro lugar, com a pandemia, as condições de movimentação de pessoas se deterioraram muito. Não há mais voos, fica muito difícil você garantir encontros presenciais. Isso significa que os nossos mecanismos de promoção comercial, que era aproximar as pessoas, que era fazer com que sentassem juntas, que participassem dos mesmos eventos, e que pudessem conversar diretamente, tudo isso teve que ser reinventado. E isso fez com que nós começássemos a trabalhar, sempre, de novo, em sintonia, em articulação. Mas trabalhar na área virtual, por meio dos webinars, por meio de eventos virtuais, por meio de conversas virtuais, aproximação virtual. Colocando os importadores brasileiros na linha junto com importadores locais, com formadores de opinião. E, ao mesmo tempo, aproveitando esse tempo, que é o tempo da pandemia, para o levantamento de inteligência comercial. No momento em que você vai ter maior dificuldade de aproximar essas pessoas, você pode utilizar esse tempo, e nós estamos fazendo isso, para conhecer as características de cada mercado, as exigências, as preferências, os principais agentes em cada um deles, levantar essas informações de como a gente pode operacionalizar, de como a gente pode levar adiante uma operação de exportação, para disponibilizar o setor privado brasileiro. Esse é um trabalho que a gente tem feito de maneira intensiva nos últimos tempos, com uma agenda bastante ampla, colocando os resultados desse esforço na disposição dos exportadores brasileiros. Então, enfim, o nosso trabalho, portanto, ele é multifacetado. Eu costumo dizer que, quando a gente fala, o nome do departamento de costura-diretor é de promoção do agronegócio. E a palavra promoção, ela está sem adjetivos, de maneira intencional, porque nós não vamos tratar apenas de questões de política ou de promoção comercial, nós vamos tratar dos problemas que surgirem, à medida que surgirem e como surgirem. Então, o nosso trabalho, ele é muito de vigilância, no sentido de ver onde é que estão surgindo os desafios e como nós podemos superá-los, e de mobilizar esses recursos. E para isso, utilizando a capilaridade do serviço diplomático brasileiro, perdão, estou batendo aqui no computador, imagino que quem está me vendo pode ter achado muito estranho, mas é apenas entusiasmo aqui da minha parte. Mas o que nós fazemos, portanto, só para terminar aqui essa primeira parte da minha apresentação, o que nós fazemos é esse trabalho de mobilizar os recursos diplomáticos do Itamaraty, de embaixadas, consulados, setores comerciais, os setores do agronegócio, que nós criamos aqui, que são setores especializados em agronegócio, que atuam nos postos para poder ter um acompanhamento mais preciso, mais com expertise. Enfim, nós temos 120 setores comerciais atuando em diferentes lugares do planeta. Aí a mobilização desses recursos, que não tem outra organização brasileira que dispõe disso, até onde a gente saiba, para a promoção do desenvolvimento nacional, para a promoção, enfim, da economia brasileira e para o reerguimento, enfim, do nosso nível de emprego, do nível de renda do Brasil. Enfim, essa aí é um pouco da visão geral que eu queria apresentar para os senhores. ter muita alegria em poder conversar, dar maiores detalhes a respeito desses temas e de outros que quiserem levantar com os colegas da FIENGE e com todos aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado.